Sabe aquela canção de amor clichê? Lembra você E se eu me distrair E não pensar em nós O vento traz sua voz No balanço do mar Clareia Tudo tem você Assim eu não consigo superar Por mais contente te esquecer Eu só sei te imaginar Não sei mais Continuar sem você Não sei mais O que pensar, o que dizer Tentei mais Você não vai, não vai, também não sai Não sei mais Continuar sem você Não sei mais O que pensar, o que dizer Tentei mais Você não vai, também não vai, também não sai Se eu não pensar em nós O vento traz sua voz No balanço do mar Clareia Tudo tem você Tudo tem você Assim eu não consigo superar Por mais contente te esquecer Eu só sei te imaginar Eu só sei te imaginar Não sei mais Continuar sem você Não sei mais O que pensar, o que pensar, o que dizer Tentei mais Você não vai, não vai, também não sai Não sei mais Continuar sem você Não sei mais O que pensar, o que dizer Tentei mais Você não vai, também não vai, não sai Da minha cabeça Você não vai, também 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 vai,